O importante também foi a missa celebrada nesta manhã de quinta-feira, missa de sétimo dia em respeito à morte de mãe Bernadette, de 72 anos, líder quilombola e alorixá assassinada a tiros dentro da Associação do Quilombo Pitanga dos Palmares, em Simões Filhos. Aconteceu na última quinta-feira. Você está vendo aí a grande quantidade, uma multidão que se reuniu na Basílica Santuário do Senhor do Bom Fim. Também ocorreu no ato, na parte externa da Colina Sagrada, onde manifestantes pediram por justiça.